Quem é desse giro faz barulho é É dois, é três, joga a mão pra cima aí Obrigada, obrigado pelo carinho de vocês, não é isso? Obrigado, obrigado pelo carinho, agradecer mais uma vez A Prefeitura Municipal de Caetés pelo convite E a todos vocês por terem vindo e ficarem com a gente até agora, tá bom? Obrigada, quem gosta do seu desejo, dá tchau, dá tchau, dá tchau, dá tchau Obrigado Obrigado Obrigada O parceiro Adriano Suíça e distribuidores, estamos juntos Será? Suíça e distribuidores, estamos juntos Obrigado Obrigado Obrigado